Pessoal, acabou de chegar novos cupons de desconto da Kabum atualizado, eu estou aqui em uma lista de cupons da Kabum e eu vou deixar para você todos os cupons da Kabum aqui na descrição do vídeo, link dos cupons da Kabum também está no comentário fixado então se você clicar aqui nos links do nosso vídeo, você terá acesso a todos os cupons da Kabum aqui na lista de cupons da Kabum atualizado e a minha recomendação é que você fique comigo até o final do vídeo, não pula esse vídeo, não fecha esse vídeo porque logo eu vou te mostrar mais alguns cupons de desconto de bônus que vão te ajudar bastante então fica comigo até o final, beleza? Eu estou aqui pessoal no site do Cupom99 Cupom99 é um site de cupons de desconto parceiro da Kabum então por conta dessa parceria, você tem acesso todos os dias aqui nessa lista a cupons da Kabum atualizado, ofertas, promoções inclusive eu acabei de pegar o cupom dessa lista, foi um cupom para uma cadeira gamer, tá? inclusive eu apliquei o cupom aqui no carrinho, cupom aplicado com sucesso eu ganhei de desconto no cupom da cadeira gamer, R$67,00 com R$0,77 de desconto no cupom, beleza? como que eu fiz para pegar esse cupom? Eu escolhi aqui o cupom que eu queria, né? peguei o cupom aqui no caso para cadeira gamer, até 5% de desconto eu cliquei para ver o cupom ao clicar em ver cupom, o cupom99 já me deu acesso ao cupom de desconto e já copiou o cupom no automático a única coisa que eu precisei fazer foi clicar em ir para o site ao clicar em ir para o site, eu fui redirecionado para o site oficial da Kabum então eu escolhi aqui o produto que eu desejava comprar com o cupom foi essa cadeira gamer aqui que eu escolhi, tá? eu coloquei ela aqui no meu carrinho, tá? aí eu vim aqui em cupom de desconto, colar e apliquei o cupom, cupom aplicado com sucesso ganhei R$67,00 de desconto no cupom, tá? então bem fácil utilizar o cupom da Kabum também tem promoções bem legais da Kabum agora estão dando até R$1.000,00 de desconto então você pode ativar essa oferta aqui em Kabum, até R$1.000,00 de desconto nos itens do Julio Gamer clica para ativar a oferta você é redirecionado para os produtos em promoção agora no mês de julho na Kabum produtos que estão mais barato agora, beleza? e o cupom 99 também tem grupos no WhatsApp e no Telegram e todo dia é publicado dentro desses grupos para você cupons da Kabum, ofertas, promoções vou deixar o link dos grupos do cupom 99 aqui na descrição do vídeo, tá? você pode entrar nesses grupos de WhatsApp, de Telegram que todo dia é publicado para você um monte de promoção cupom da Kabum e muito mais, beleza? e eu também deixei para vocês aqui no link do comentário fixado do vídeo cupom de desconto de loja bônus que são os cupons da Terabyte, Amazon, Shopee e AliExpress, ok? cupom 99 também tem parceria com essas lojas e você consegue ótimos cupons de desconto, beleza? então todos os cupons que você está buscando está aqui no vídeo, só você está clicando para pegar os cupons espero que eu tenha te ajudado deixa um like nesse vídeo se inscreva no nosso canal do YouTube até um próximo vídeo valeu e tamo junto! vamos ao próximo vídeo! tchau 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 Obrigado.